Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sou a Cacá Magalhães e pra quem vem me acompanhando sabe que eu adoro os micros e hoje eu tô trazendo esse micro boutique aqui pra vocês, gente. Olha que delicadeza e se você já gostou e não foi inscrito no canal, já se inscreva, deixe seu like, seu comentário pra mim e vamos lá ao passo a passo. Então, pessoal, pra fazer esse laço, nós vamos utilizar um biquinho de pato aqui, um capato, que no canal já ensinei. Esse biquinho de pato tem 4 centímetros, tá? Um pedaço de fitinha número 2, com 20 centímetros, tá? 20 centímetros, essa é a de 10 milímetros. E um pedacinho de fita número 1, a de 7 milímetros, pra fazer o acabamento. Se você não tiver, você pode tá cortando a número 2, o acabamento agora vai ficar mais delicadinho, tá bom? Vamos utilizar aqui cola de silicone, linha e agulha e cola quente. Agora aqui, pessoal, sai pegar essa fita, vamos selar aqui todas as pontinhas, tá? E vamos marcar aqui o meio, ó. Faz a marcaçãozinha aqui, tá? E aqui a gente vai dobrar novamente pra marchar o meio dessa fita aqui, tá? Marquei o meio aqui, ó. Vai ficar dessa forma, tá? A marcação aqui, vou ter aqui. E aqui na pontinha, só de uma parte aqui, eu vou também marcar o meio aqui, ó. Aí dessa forma, você fazendo marcadinho, ó, fica mais difícil você errar fazer o boutique, tá? Ó, agora vocês vão pegar a cola de silicone e nós vamos passar a colinha aqui, ó, tá? Nessa parte aqui da marcação do meio. Nós vamos trazer essa ponta e vamos unir marcação com marcação aqui, tá, ó? Dessa forma aqui, ó. Essa marcação do meio no meio e trazer até essa marcação que a gente fez aqui assim, tá? Bora lá. Dá um pouquinho mais de trabalho, como eu já disse, os micros, dá um pouquinho, eles são tão fofos, mas dá um pouquinho de trabalho, ó. Aí, ó, vai ser assim, ó. Vou colocar aqui pra vocês terem uma noção, tá? Fica melhor. Ó, vou pegar essa pontinha que tá marcada, vou levar ela pra cima e vou trazer até essa marcação aqui, tá? Vou fazer aqui na mão pra ver, tá pra ver melhor. Ó, tá assim, eu jogo pra cima e desço, ó, marcação com marcação agora, tá? Ficando assim, tá bom? Olha, ficou marcação aqui no meio e marcação aqui também, tá? Agora, eu vou pegar essa pontinha aqui, ó, vou descer com ela e vou subir e unir elas aqui, ó, tá? Deixa eu fazer aqui na bancada pra vocês, ó, pra ver se fica melhor. Ó, eu vou descer com ela, certo? E vou subir, encostar ela aqui pontinha com pontinha, tá? Espero que dê pra vocês entenderem. Porque é tão pequenininho que dá um pouquinho mais de trabalho até pra gente mostrar. Vai ficar dessa forma aqui, tá bom? Aí, o que que você vai fazer? Você vai dobrar aqui agora, ó, essa pontinha com essa aqui, ó, essa com essa. Vamos dobrar aqui. Aqui você pode colocar um biquinho de pato pra te auxiliar aqui, ó. Ficando assim. Faz isso. Faz a marcaçãozinha aqui, ó. Vocês fazendo essa marcação, a gente não tem erro não, tá? Pra quem tá iniciando, a gente pega aqui, ó, faz outra essa marcação aqui. Aqui você pode tirar um biquinho de pato e pode tá fazendo a marcação aqui também, tá? Pra tá te ajudando, ó. Bem marcadinho. Aí, aqui tá a marcação do meio, certo? E as marcações aqui. Nós vamos trazer essa marcação até aqui. Eu vou passar um pouquinho de cola aqui, ó, nessa marcação que a gente fez. Pra auxiliar, pra nos ajudar, ó. E vou trazer essa pontinha até aqui, ó. Marcação com marcação, tá? Ó, ela vai pegar aqui bem a pontinha. Ajeita direitinho. Vai ficar assim. Vou passar um trisquinho de cola aqui, só nessa pontinha aqui, tá? E vou trazer essa ponta até essa marcação aqui também, ó. Tá vendo? Marcação com marcação. E aqui é a frente do microbotique, gente. Olha aqui pra vocês verem, tá? Aí aqui, pessoal, pra quem tá iniciando, ó, essa marcação vai servir como referência nos pontinhos, tá? Vou dar aqui seis pontinhos. Procura dar por igual, tá? 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 E agora é só vim aqui e puxar, ó. Vai ficar assim. Aí você pode dar aqui, dar uma voltinha, duas voltinhas aqui. E dar um nozinho aqui embaixo, tá? Pra finalizar. Aqui eu já posso cortar. Aqui tá pronto o nosso lacinho. Nós vamos colocar no biquinho de pato agora, tá? Pega a colinha quente, passa um pouquinho aqui atrás, tá? E coloca no biquinho. Aqui no biquinho ele vai ficar um pouquinho mais pra dentro, pra fora. Vai ficar aqui um pontinho, ó. Segurar aqui um pouquinho pra secar. Vou pegar aqui a fitinha do acabamento. Vou passar aqui um pouquinho de cola quente também. E vamos finalizar ele aqui. Tá? Aí aqui você dá uma arrumadinha, né? Antes de passar mais cola. Dá uma arrumadinha no laço. Você dá uma arrumadinha assim, ó. Aí eu vou passar um pouquinho de cola quente aqui. No meio. Só um pouquinho mesmo. Ajeita, tá? E vamos dar mais uma voltinha aqui, tá bom? E aqui eu dou mais essa volta aqui, ó. E corta a linha, tá? Opa. É só selar agora essa pontinha aqui. Agora você pega a colinha e finaliza com cola de silicone, tá? Eu gosto de finalizar com a colinha de silicone aqui, pessoal. Ó. Aqui também eu gosto, como é pra beber, eu gosto de usar essa borrachinha. Antideslizante. E eu vou usar ela com uma colinha de silicone também pra colocar ela, tá? Então, pessoal, o nosso lacinho aqui, ó. Já ficou pronto. Olha que delicadeza que ficou esse micro-botique, né? Dá um trabalhinho, mas fica bem fofinho, né, gente? E eu vendo eles assim, ó. Em kit. Eu faço o kit com seis micro lacinhos, né? Dessa forma aqui que eu vendo, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostou, não esquece de deixar o seu like, seu comentário pra mim. Um beijo, fique com Deus e até mais! Tchau, gente! Tchau, tchau!